O que é o portão? 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 por um movimento revolucionário, é uma revolução que começa, que será inerrátível. Obrigado. Obrigado. O que você quer dizer agora é o Presidente Ousmane Soukou. Presidente, quem está aqui está aqui? Você quer dizer? Você quer dizer? Não! Eu realmente, eu quero dizer que a gente tem aqui, a gente com o Presidente Ousmane Soukou. A gente com todos os líderes que eu conheço, nós temos aqui que nos conhecemos, que nos conhecemos, nós temos aqui que nos conhecemos, que é o Senegal. O Senegal nos conhecemos, nós temos aqui, eles além do povo follow o Senegal. que o dia 30 anos, o dia com quem eu se consegue e eu conheço o seu dinheiro para me dizer que eu não soubesse. O que é que eu soubesse? Sénégal Vision 2016 é que não se esquece. Quem é que eu não sabe o Sénégal? Nós somos a... o 24 o março. Eu serei em uma grande grande maioria de nós, o presidente da república, Basir Udjoma Ifai, uma grande maioria, que nós temos aqui. O primeiro-ministro, o presidente Ousmane Sonkou, tem um programa, que nós temos aqui, que nós temos aqui. Nós temos aqui, nós temos aqui, mas que nós temos como fazê-lo, que nós temos aqui,аствora em Stories das Morrela. Então, o maior mundo. Ele é morrela. Ele é morrela. E morrela. E morrela. Obrigado. 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 nunca mais em esse país nada será feito para você sem você Não vou te dar Como você vai se ver R$ que eu não sei mais você não vai falar em todos os indignos ao longo do mundo Não vou te dar Não vou te dar porque você não vai dizer que você não vai dizer que eu não vou te dar para o Sénégal Muito obrigado! a maior parte do 17 de novembro para que nós possamos governar o Sénégal finalmente, sobre os raios do desenvolvimento. Eu te agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado, queridos. Agora, nós vamos dar a palavra a Serine Faloufal de Nga Yen Sirac. Muito obrigado, Mery Inga Khamantene. Obrigado, Mery Inga Khamantene. Obrigado, Mery Inga Khamantene. a gente já está aqui mas aqui no final a salam aleikoum o salam aleikoum a salam aleikoum Obrigado. President Ousmane Senko, nós somos humanos, estamos vivos, estamos vivos, Deus sabe que eles estão em casa, os jovens no Senegal estão lá no país, hoje eu sou a mair, a mair de Tcheneba, o mair de Tasséb, e o Aline Sarr, a mair de Noto, o mair de Tcheneba, o mair de Ndiyen Serhat, eu tenho a mair para me telephonir agora e eu posso dizer que vou te ouvir para te responder. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. 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 O que é o presidente Basile Diomaia Diachar Faii. Eu souviens. Eu souviens. Quando Ele enviesse o combustível, Ele enviesse o combustível. Eu souviens que o combustível éuka. Para a autovê dizer que o combustível éduitina, nós temos while-vê-mos. Para o Sénégais. para que o presidente da república e seu governo sejam em medida de todas as reformas necessárias precisamos de uma majoridade à Assembleia Nacional é por isso que nós pedimos aqui à Caixas aos povos de Caixas, às mulheres de Caixas, aos estudantes de Caixas, aos ouvriers de Caixas de votar massivemente a lista parce que eu te agradeço Obrigado Obrigado Babacar Diop, maire da cidade Simpo Évangue Boa Évangue Agora Todos os Os Estão lutando de forma dignas Um Nós Podemos Nós Vemos Temos Nós Vemos Por Me Fáquista Obrigada, obrigada, obrigada. 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 igkeiten da sua visitaus e raivação e proposta club embaixo. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada Frau. Obrigada, obrigada, u négis, uBreta ministro de Khusnal basicismo, e dívida transn SPLUEDN metroso de in davv geeras глаза emigrafo para contribuir multidisfié become adjustment human rights治療 e consider Mueller eu tenho que enjeurecer os projetos da Iglesia eそんな comandante E assim eu não toque a gente a vida de Jesus Quem é sofre é isso? Eu tenho que dizer com o Coran Amor que Deus nos CENTES são os dos de Deus Deus é a verdade nos CENTES! Eu acho que eu estou lendo de Deus Aieghe-se de Deus o que eu souviens que Deus respecte a contrôleilidade Mas quem sabe que são as passadas ordem de texto? Eu falo como se diz, ah por quê? Oh, eu falo! Antes que nós temos uma menina uma pontas da listade para maitrisar a Assembleia Nacional. Uma ponta da listade para maitrisar a lei da lei que nós mesmos votos. Porque isso é mesmo, o que é o change no ensargamento, tem atuação, até o todo, a castanácio. Quando a gente está na Steinem, a gente tem Intelliça, Três de novo, eu não tenho sempre. Associações do Senegal, nós temos os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, para fazer o changemento. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, todos nós, todos nós, todos nós, todos nós, a salão, a alí, a alí. O que é isso? 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 Não há nada, não há nada. Mas ela continua... ... ... ... ... ... ... ... O que é o Senegal é o que é o Senegal? O que é o Senegal? O que é o Senegal? O 17, Inchá'Allah o Rabbi. Para que o Senegal fique prontinho, nós não podemos ver o Senegal. O Senegal fique, mas não podemos ver. Nós não podemos ver o tempo. Mas agora, o Senegal, você pode dizer que eu estou com o senegal, eu vou dizer o senegal. O que eu estou dizendo, é o que é o senegal? O que é o senegal? O que é o senegal? O senegal, o senegal, o senegal, a senegal. todos os tirantes que de nosso direito s'amusem e jouem de ruas e de plantas desigualdades contra nossos pais, nossas mães e nossos filhos em revoltação Nós temos que fazer isso Presidente Sankou Deus nos abençoe 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O coordenador Cheikh 6, o coordenador Mohamed Sal, o MRDS, o Nga Khamni, todos nós somos de Chiches, e também o movimento dos transportadores, o movimento dos transportadores que representam os transportadores. Então, nós temos o presidente Ousmane Sonko Boalel para a conquista do departamento. Nós falamos que foi um longo caminho para a conquista e precisamos de confiança. Para a conquista e precisamos de controlação do departamento do departamento e Itsútrice. Mas se despedidação do departamento do departamento do departamento do departamento. Mas se despedidação do departamento do departamento ao longo prazo daquina. nosso nome... gente é uma radicalidade política já temos 30 anos viejo para nós mesmos e identitos 夫. aconteçam 5 dias inde a qualquer coisa economicamente 的 gente que mange esse aqui omdatção pelu os bairro quando temos paisão pediu a ser como잖아요 ele acusar mas nosso카na Por isso, nós temos o baço do nosso trabalho industrial, com os baços do NSTS que nós temos. Nós sabemos a presidente Sanko. Isso é uma cidade, uma das políticas das mais ricas do Sénégal. Para tudo, isso é um fim. Vê um tempo, isso é um bom. Nós temos uma família do Sénégal do Sénégal. Nós temos uma família. Obrigado. Eu acho que a gente tem que falar com os depósitos dos ministérios desde 2012 com o DGCES. E isso é muito importante. Nós temos que fazer uma política presidencial. O sistema, o que os depósitos são muito importantes. Os depósitos são muito importantes. Mas nós não gostamos de fazer isso. Nós temos que fazer duas opções da opção. Eu dissem a gente, de Sénégal, que estão nos animais, os pais, eles estão com os Andalos, os pais, os pais, eles sabem que nós não estamos fazendo isso. Nós somos todos os gestos para nos livros, os amigos, eles sabem que nós não somos policiais, Agora não se esqueça os personnels do que as violações que estes usáveis. Seck gente, se colocou na narada! Seca gente! Seca gente! Seca gente! Seca gente, seca gente! Seca gente ali no HBO para dar uma imunidade e impunidade. A parte dos de cacadismente são muito bonita. Seca gente! A gente tem 24 bilhões de caixas, não é isso aí. Nós estamos aqui. Presidente Ousmane Tiongok Basile Gamay Fai. Nós estamos aqui com a referência de vision 2050. Nós estamos aqui com a carreira política. Nós estamos aqui com a majoridade para votar o budget, para fazer salário, para subvenções, para energia e produtos. Nós estamos aqui com o projeto de oposição. Para ser uma grande oposição entre assembleia as majoridades? Nós estamos aqui com os deputados. Nós estamos aqui com o presidente Ousmane Tiongok Administrante. Nós estamos aqui com ele, com eles, e quando eles queriam falar que eles não conseguem levar as caixas. Nós temos que fazer a caixas. Todos nós temos que fazer a caixas. Nós temos que fazer a caixas. Você sabe que o carro tem que ter a caixas. Nós vamos entrar em casa por uma cadeira, que é isso nesse momento. Nós temos alguns amigos que estão aqui nessa casa e eles não conseguem vermelir. Nós vamos Спасибо se inscrever pelo canal, vocês vão ver que vocês poderiam ver. Vocês vão ver as cartas que vocês estão começando a ir para fazer isso, que vocês estão prontos no canal para desigües rastros, que nós vamos relançar os seus comentários, não vamos respirar a carta, não vamos nos livrar. Por isso, o presidente Songo e o irmão dele, nós chegamos à nossa primeira decisão de salvar Mourká, para que nós não se tornemos. A gente que não se torne para chamar esse dote, nós não se tornemos sem voz, a pera com a Amadouba e a consórcio do Cudê. Nós estamos aqui terminando. O projeto que nós temos com uma majoridade, nós temos que ter um sistema de direção. Nós temos que ter um sistema de direção. para não nos comunicação não nos vinde a simpatia da esta entrevista nosoda a sua campanha é uma campanha é uma campanha é um sozinho para obelos é uma campanha é uma campanha é uma campanha Amém! 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 Am e o pastor Tiawan nos anunciou também que nós estamos no time de Nighifi Nighifi, nós temos uma foto na Tete-de-diste Nassionale e a gente também conhece a gente aqui então eles investiram para tirar a foto com a tabelista nacional Ousmane Senko A CIDADE NO BRASIL 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 e o desenvolvimento africano. Vejam isto. A gente que dizemos que quem sabe de qualquer coisa em um poderoso não é, não é, não é, que é uma boa governança. Quem sabe de qualquer coisa que trabalha é, não é, não é, não é, não é, não é, que é, que eu, a gente, o Sénégal, O Sénégal, o que nós temos que fazer, servir de tâche de guia, para que todos os que nós somos da África, nós temos que fazer isso no desenvolvimento. Esse projeto que eu tenho, é o referencial que eu lhe apresento, e o que nós temos que fazer, que nós temos que fazer o caso, que nós temos que fazer a lei do presidente Haussmann. Essa jeunice-la, a GPS de Tchês, a GPS do departamento de Tchês, nós temos que fazer o jornalismo, e você tem que fazer isso no carrinho de tâche de guia comente. e com uma boa campanha de It0. Let's go! 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 Let's go!